E aí e então pessoal tudo bem agora que falando estamos aqui no nosso da nossa série de dicas de don't star pessoal serão todos muito bem-vindos e esse aqui é o segundo episódio da quinta temporada né pessoal e já estamos atualizados aqui olha que notícia boa já tem todas as coisas aqui disponíveis inclusive as coisas novas para serem comprados aqui ó o do uau vamos passar uma passada que geral nas coisas primeiro pessoal aqui é o do uau já comprei é já posso fazer o rei uau que é o o muro acerca de grama né tenho aqui o stonewall eu acho que eu tenho que chegar para cá para ele ficar verdinho aí ficou verdinho beleza eu posso comprar o aqui também o muro de pedra é o mundo morro que flor em que aquele aquele piso de madeira né aquele novo piso de madeira já comprei tudo aqui vamos ver que agora temos agora aqui o brise vest que é um tipo o é um pulo ver né que é feito com a tromba daquele elefante zinho lá que eles nem descrevem direito o que que é aquilo falam só que aqui é um novo mamífero né um pick for que é aquele aquele ansinho né que dá para fazer aqui aquele ansinho para que agora para fazer o tempo pegar as coisas no chão vai ter que ser com ele né vamos ver o que tem mais aqui para gente fazer uma pá né que eu tô uma pá nova aqui que eu nem sei o que que é exatamente ela é uma pá normal parece né pessoal eu já tinha já tinha uma palha ele pediu para comprar de novo a pá e eu andei lendo as coisas que tem nessa atualização pessoal precisa achar comida minha função agora aqui achar comida vamos aqui para baixo a gente acha umas belas algumas coisas para a gente fazer uns coelhos né porque é importante essa semente é que é importante eu vou contar para vocês aqui algumas coisas que eu li certo eu não vou talvez eu não me lembre de todas as coisas não mas está no outro fórum lá do do jogo né do don't starve como já falei com vocês é só dar uma uma procurada aí no Google que vocês vão encontrar com facilidade né o site oficial do jogo né então assim ali algumas coisas mas antes de falar do que eu li aqui eu gostaria que eu me lembrei aqui agora que eu gostaria muito de agradecer a vocês inscritos certo a vocês que acompanham meu canal por terem entendido e me apoiado na questão de eu não alta o bairro ali ó eles mexeram no tal bairro eu vou falar sobre isso daqui a pouco tá pessoal eles mexeram um pouco na lógica do tal bairro vou falar sobre isso para vocês então assim eu queria agradecer demais as pessoas aí que ajudaram certo a vocês que me ajudaram nessa a responder perguntas eu falei que eu tô meio ocupado e não tô conseguindo responder eu tenho que escolher responder pessoal entre responder vocês os comentários ou gravar os vídeos né então assim é uma escolha até fácil fazer né porque eu prefiro gravar os vídeos para vocês vocês não ficam sem a série aí mas aí os comentários estão ficando é tão ficando sem resposta né na verdade mas aí é que tá é tão ficando resposta por enquanto eu vou voltar a responder certo a partir desse vídeo aqui com certeza já vou que eu já tô querendo responder voltar a responder para vocês certo as coisas os comentários estão fazendo aí porque pra mim é importante conversar com vocês é importante trocar ideia e falar sobre as coisas e comentar e esclarecer as dúvidas certo isso pra mim é muito importante eu não vou deixar de fazer não eu sou toda não tive que dar um tempo obrigatório aqui porque realmente eu precisava cumprir meus outros compromissos e fazer as três coisas ao mesmo tempo não dava que é trabalhar gravar os vídeos para vocês e ainda responder os comentários mas eles foram muito legais ajudaram se ajudaram muito aí uns aos outros isso é muito bacana admiro muito esse tipo de atitude pessoal porque a gente precisa esse tipo de tudo para a vida sabe isso é importante para a nossa vida de uma forma geral então você já desenvolvendo isso aí já fazendo isso já é uma grande coisa é um grande passo que estão dando na sua construção como pessoa né mas teorias à parte eu só queria mesmo agradecer isso aí agradecer muito apoio à força e a compreensão de vocês que vocês entenderam que eu quis dizer não se aborreceram comigo tá cheio de ouro aqui eu vou pegar esses outros todos ali não se aborreceram comigo entenderam meu ponto de vista e a minha dificuldade e isso eu tenho que realmente agradecer bastante vai para lá coelhinho vai para lá vai para lá eu quero te matar tô precisando de você aí boa aí garotinho maravilha tá anoitecendo aqui e pelo visto deve ter aranhas por aqui mas eu esse ouro aqui me atraiu e eu não vou resistir em pegá-lo né acho que tem outra que atrás dessa marotamente isso beleza essa cenoura também ali me interessa até que bastante vamos continuar pra cá vou fazer uma fogueira provisória para por aqui e ficar por aqui mesmo que eu preciso continuar explorando aqui atrás de comida né pessoal já consegui uma carrinha de coelho ali uma cenoura uma berry né vamos continuar explorando aqui esses bífalos estão extremamente nervoso que não me interessa nem um pouco ficar perto deles nesse momento um buraquinho ali buraquinho à que eu estou ali no chão eu vou fazer minha fogueira se bem que eu tô bem perto da minha casa né se bem que só vê aqui não tô longe não tô perto não vou ficar por aqui mesmo porque é melhor do que você olha chama berryzinho aqui ó sem querer boa beleza já vai anoitecer vou fazer minha fogueirinha provisória aqui aí é bom que eu converso com vocês e falo pra vocês que que eu li no fórum que tem coisa lá muito legais tomara que eu lembre da maioria das coisas primeira coisa são as coisas novas para criar nessas coisas que nós vimos que eu já criei as ferramentas novas tem armas novas também que é o bumerangue aqui né é arma ou ferramenta acho que está em ferramenta ou não deixa eu procurar aqui para mostrar para vocês é novo né pessoal eu não tô sabendo ainda direito como que é não é aqui não é aqui não é aqui aqui não tem nada de novo até onde eu sei aqui não é é nas armas mesmo pessoal é o bumerangue que eles liberaram aqui pra gente construir a mas tem que chegar perto da máquina de ciência senão ele não aparece aqui não eu não acabei não comprando ele lá eu vou comprar assim que a gente voltar para o acampamento certo o bumerangue né que você pode jogar e ele volta vai atingir os bichos e voltar para sua mão essa aí é a teoria de todo bumerangue né agora eles falam assim tomem cuidado quando ele voar a sua volta quer dizer ele vai te dar um certo dano certo em ficar esperto aí que na volta ele pode te dar dano certo então é bom jogar um merangue usar é bom mas tem que lembrar que ele pode dar um certo dano outra coisa muito interessante que eu achei foi a questão da tenda tá uma chuva aqui pessoal você deve tá ouvindo o barulho tá chovendo aqui pra caramba agora tomara que não acabe a energia elétrica mas enfim voltando ao assunto aqui vamos lá enquanto dá aqui vocês desculpem o barulho da chuva que realmente está chovendo demais aqui outra coisa que eu achei muito interessante foi a questão da tenda a tenda agora não mais da spa em personagens não dá um serve mais para trocar os personagens mas o mais óbvio mais claro eles fizeram que eu estava esperando com muita vontade quero que a tenda serve para dormir agora e da vez que você dormir a tenda na tenda à noite você recupera toda a sua fome toda sua vida isso é muito legal muito muito legal achei muito interessante mas indica também que eles vão dificultar um pouco essa questão a questão da comida né vão reduzir a questão da comida aí certo ela não vai ela não vai ela vai substituir na verdade aquele aquele slipper naquele saco de dormir que nós tínhamos com certeza ela vai continuar sendo usada dando pra pra usar uma vez só né mas de ao bifalinho ali ó ao filhotinho vou chegar lá perto não porque eles estão nervosos também mas olha aqui o petitinho aqui ó o bonitinho ali ah você já tá aí né pequenino dá para matar engraçado que eles botaram lá no fora assim você pode comer os bífalos bebês bífalos mas você só vai fazer isso se você for muito ruim isso quer dizer o que pessoal fazendo a leitura aí do que eles queriam dizer com isso eles querem dizer que você vai ganhar muito ponto de maldade aqui abriu os pé da álcool machinha abriu aqui o bumerangue pessoal ó eu preciso para fazer o bumerangue eu preciso de teia carvão e tábuas né para conseguir fazer o bumerangue aí vamos pegar essa semente aqui eu quero explorar um pouco mais esse mapa aqui antes de começar a construir minhas coisas todas se bem que eu acho que nem nem dá para construir será que dá para construir coisas aqui vamos ver meu baú como é que tá eu vou botar essas pedras para cá eu tenho grama ali aqui ainda não deu preciso construir isso aqui eu preciso de cocôzinho simpáticos que eu só tenho um e eu preciso de seis eu preciso de pedras mas os bífalos agora estão nervosos muito provavelmente eu não vá conseguir pegar ali né então é melhor que a gente que a gente explore né fica vai ficar melhor aí pra gente né vamos explorar melhor vamos guardar essas coisas aqui desculpa aí pessoal tive que cortar aqui porque realmente fez um barulho horroroso aqui de uma outra coisa estava aberta enfim então não tive que cortar vocês desculpem mas nós vamos tentar voltar o assunto aqui do jeito que a gente estava falando certo então é essas coisas são as coisas novas né uma coisa que eles fizeram uma coisa que eles fizeram aqui desculpa se eu perdi o assunto também mas eu me esqueci se eu for lembrar do que eu estava falando eu volto a falar o que eu estava dizendo certo mas uma outra coisa que eles fizeram aqui é a modificação da criação de mapas certo eles mexeram na criação de mapas os mapas agora estão sendo criados de uma forma alternativa e essa pelo que eu entendi lá eles deram uma pista lá que esse tipo de mapa que a gente usa hoje ele vai desaparecer pessoal ele não vai existir mais não o que vai ficar é aquele outro mapa complicado pelo menos foi o que eu entendi né pode até ser que eu esteja errado então assim muita coisa mudou a questão dos talbuns talbuns eles mexeram nos ataques dos talbuns eu acho que eles estão mais um pouco mais agressivos agora certo então tem várias coisas aí que nós vamos vamos ter incluir aquele elefantinho lá que o elefantinho vai servir os ídolos vão dropar itens únicos né que eles falaram isso lá que vai dropar itens únicos e eles vão servir para fazer aquela roupinha fazer uma série de coisas e vai dropar muita carne agora eles falaram que não é fácil de encontrar nem é fácil de pegar aqueles bichos lá não falaram que é que é um pouco mais complicado de conseguir achá-los como a gente acha aqui né pessoal eu gostaria muito de vê-los nesse primeiro episódio da atualização aqui sinceramente eu gostaria muito de vê-los mas pode ser que não aconteça né pode ser que não aconteça vamos continuar explorando aqui eu quero explorar essa parte aqui toda para ver o que tem eu sei que tem talbuns né estão falando falando dos muros vamos falar dos muros agora os muros eles você vai poder construir os muros mas os mobs eles vão poder destruir os muros então você vai ter que ficar fazendo reparos nos muros certo eles não vão ser uns muros definitivos construir o cabo não você tem que tem pega e pegando recurso para reparar os muros de acordo com o que os mobs forem destruindo certo o que é muito lógico também né que você vai sofrer um ataque você sofreu um ataque seus nossa dando trovão aqui a beça pessoal vocês não fazem ideia então se sofreu um ataque suas fortificações vão ficar mais abaladas mesmo é normal isso eu acho inteligente da parte deles é fazer esse tipo de de coisa os muros poderem ser destruídos né tem novos tipos de comida que eu li lá que um novo tipo de comida que dá para fazer com carne de monstro tem nossa é muita coisa pessoal eles mexeram realmente muita coisa muita coisa de verdade o que é ótimo né que eu acho que levar essas belas pra lá eu tô tô cochilando aqui em vez de levar as pegar as belas eu tô simplesmente passando por elas vendo que elas estão vazias sem pegar né eu deveria estar pegando que aí eu planto lá perto do meu acampamento e não tem problema nenhum né já fico com o estoque de berro lá por perto apesar de eu vou ter problemas com aqueles bifes outra coisa legal aqui pessoal isso aqui ó quando eu tiver correndo em cima da estrada eu vou correr mais rápido assim que eu sair da estrada vou diminuir a velocidade olha você viu que legal vou correr na estrada ó vou acelerar acelerei ó se eu correr nas estradas eu ando mais rápido do que se eu correr fora delas ó ficou mais lento vou ficar mais rápido mais rápido viu que bacana isso isso foi uma coisa que eles implementaram aí que pouca gente percebeu que eles iam fazer isso e realmente eles fizeram e é muito muito legal né o bom que dá para gente construir rotas rápidas né o que que seriam rotas rápidas construir é caminhos onde eu preciso chegar no lugar rapidamente eu posso simplesmente construir um caminho daquele de pedra ali para que eu possa chegar lá mais rápido ou voltar mais rápido isso é muito 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 bom né muito legal mesmo outra coisa que eles fizeram foi o seguinte pegaram os pegaram os onde que eu vou plantar isso acho que vou plantar eu vou fazer minha plantação de bom vou plantar aqui pessoal aqui ó eles eles pegaram a questão do boneco voodoo do wilson lá aquele boneco voodoo quando você for criá-lo você vai perder vida com aquilo ele vai tomar um pouco da sua vida aí o boneco voodoo porque é se está tirando um pouco da sua da sua vida para construir um negócio para você é reviver né então é importante mesmo você faz sentido é importante você perder um pouco da sua vida aí o que é também legal mas dificulta um pouco jogo né outra coisa eu queria comentar com vocês é a questão daquela máquina naquela máquina estranha lá que aparece a cabeça do maxwell e tal realmente eles falaram aquilo ali é o primeiro passo para fazer o single player do jogo certo eles realmente vão fazer o se compre o single player do jogo e aquilo ali é um passo para a gente desvendar as histórias né eles não descrevem o que acontece quando você pula no buraco de minhoca aquela outra coisa que aparece ele só fazendo duvido que você clique lá é desafio clicar lá eles estão instigando aí para que você faça isso né para que você clique lá para ver o que acontece né mas a máquina do maxwell realmente vai ser o portão para o mundo paralelo onde as coisas vão ser solucionadas e onde nós vamos encontrar as respostas para todas as nossas perguntas né outra coisa que diz lá sobre a máquina é o seguinte que a máquina ela vai ser feita com coisas aí eles não falam que coisas são só vai ter que encontrar coisas e fazer e usar as coisas para fazer a tal máquina com certeza vão ser coisas vão estar jogadas no meio aqui do nosso mapa certo nós vamos ter que achar esses pedaços para poder montar aquela aquela máquina lá de que eles falam chamam de escape a máquina chama escapada né chama é porque aquele negócio estão fazendo a referência de mudar de mundo né de sair de um lugar e ir para o outro que é bastante legal também bastante interessante então agora o que nos resta que esperar 13 dias aí para a próxima atualização né e ver se eu for lembrando de mais alguma coisa aqui para falar com vocês contar para vocês do que vai acontecer aquela questão de pegar semente com um chester aqui eu acho que eles consertaram esse banco quer ver vamos tentar fazer isso vamos pegar aquela semente ali ó eu acho que eles consertaram outra coisa que não vai acontecer mais é o vamos ver se vai acontecer isso aqui por exemplo eu chego perto o passarinho deixa a semente e se não vai vai ser raramente que vai acontecer não vai ser sempre mais não vou adubar saber aqui para que ela já comece a dar frutos aqui vamos lá vamos ver que nós vamos fazer aqui eu preciso de cocôzinho simpático quer dizer que eu preciso dos bífalos mas os bífalos não estão revoltados ultimamente que tá difícil chegar perto deles vamos lá vamos pegar essa semente tinha aqui vamos testar que essa ele não tá deixando semente mesmo no chão não em é tá nervoso pelo barulho do bífalo aqui já vi que ele não tá para bons amigos não principalmente que está com um filhotinho novo ali né é realmente complicado antes é para lá bífalo sai para lá não te quero é bonitinho ele é um gritinho diferente então pessoal como eu falei com vocês aí vou fazer um vou arriscar fazer uma loucura aqui peguei hahaha boa vamos ver eles abandam o rabo assim sai de pé sai de perto que o bicho vai pegar um coelhinho adoro coelhos tem outro aqui qual que eu mata em se eu matar um outro vai correr vou matar esse de cá eu acho vai coelhinho ai não matei nenhum dos dois eu matei vamos esperar aquele se afastar então vai coelhinho se afasta aí tem muito coelho ali pessoal isso é bom é bom que a gente faz aqui umas armadilhas ó vamos fazer umas armadilhas já botar aqui para a gente tem um estoque de carne de coelho aqui eu acabo eu acabo com meu estoque de grão mas pelo menos eu tenho vou ter um estoque carne de coelho vamos bater nesse aqui ver se eu consigo conseguir beleza já vamos colocar aqui de uma vez em cima do buraco tomara que eles não tenham corrigido isso beleza maravilha tá cheio ali nós vamos colocar também que a gente tem aqui um estoquezinho de carne de coelho né pessoal beleza falta só uma aí ótimo maravilha vou matar aquele ali não foge de mim não coelhinho isso vai morrer isso garotinho boa o problema que espantou todos os outros né pessoal isso aí é realmente um problema né mas não tem problema não vamos continuar nossa exploração aqui alto tal bird olha ele matou um coelho que carne que é essa aqui pessoal que carne aquela ali será que ele matou um coelho não não é possível né acho que não né sai para lá tal bird eu não te quero não nossa que bicho chato é isso vai embora vai 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 tem outro bioma de bífalos aqui mas só que é um bioma pequeno tá vendo uma coisa pequenininha essa ilha minha aqui pessoal não sei se vocês perceberam é bem uma mistura da da antiga com a nova né o antigo modelo com o novo modelo aquele modelo teste que ela tá cheia de dente cheio de coisa estranha olha ali coisa esquisita que tá esse mapa tá muito estranho mas ao mesmo tempo ele não tá um mapa muito bom porque ele tá um mapa muito bom porque ele tá eu tenho os biomas próximos um do outro não tem aquelas pontes aquelas pontes gigantescas são problemáticas sabe que é bem complicado você chegar nos lugares e conseguir alcançar os lugares com aquelas aquelas pontes gigantescas lá demora para caramba você chegar tudo bem que agora eles fizeram aquela aceleração ali no chão calçado né onde tem aquelas pedrinhas que aí vai melhorar para a gente atravessar a gente atravessaria uma ponte daquela com mais com menos tempo né seria em cima da ponte a gente correria mais rápido e isso seria isso é bom né isso é ótimo para cá não tem nada tem aquele biquinho de coisa ali tem muita pedra por aqui também isso é ótimo nós vamos fazer muralha de pedra ah não vamos fazer muralha de não tô nem acreditando pessoal dá para fazer muralha agora sinceramente que coisa boa isso tô bastante satisfeito com essa questão das muralhas tem um ninho de aranha ali embaixo mas dá tempo de eu passar um pântanozinho chechê lento aqui nossa senhora outra coisa pessoal que eles falaram esse chão de aranha aqui ó ele deixa a gente mais lento ó sabe que a gente pode fazer pegar a par e essa pá não cava não cava aqui tem que ser a outra par olha só descobrimos negócio aqui pessoal tem que ser aquela outra par essa aqui ó regal tá vendo essa aqui não se bem aquela que ali é de ouro cadê aquela que eu abri choval diga hole é essa aqui ó vamos ver a a não é isso aqui agora esqueci pessoal isso aqui ó tem que ter esse ansinho aqui ó eu posso pegar esse piso aqui ó esse piso mais lento tá vendo esse piso que é que demora aqui ó e colocar perto do meu acampamento fazer uma defesa tá você viu que tem aquelas teias agora no chão onde que eu tô pessoal nossa meu acampamento está lá pra cima ai caramba andei demais ai um talbo dormindo ali vai lá vai lá vou ter que dormir por aqui de novo pessoal ele acordou ou dor nossa que ceboso sai sai para lá você acordou não cheguei nem cheguei perto do direito cara que chechê lento então pessoal com esse negócio aqui agora é a ferramenta de cavar né eu tava vacilando ali porque eu não tava lembrando até acostumar né vai demorar esse negócio é o negócio de cavar eu posso pegar aquelas teias de aranha lá aquelas que o chão agora tem aquelas teias no chão né que não tinham antes e colocar em volta do meu acampamento fazer isso aqui ó dá um place olha aqui aí toda vez que passa aqui em cima fica mais lento vai servir como trap vai servir como uma trap pros pros mobs certo eu posso fazer armadilhas com isso aqui porque enquanto eles vão estar aqui em cima eles vão estar mais lentos né ou para uma forma de eu fugir né fugir mais rápido e os e os mobs ficarem agarrados nessa teia né e eu posso colocar ele por cima de qualquer coisa vocês viram isso aqui é muito legal é eu posso colocar isso aqui em volta do meu acampamento para que os mobs demorem mais a chegar perto de mim e eu consiga ir lá e matá-los né isso é muito bacana muito bacana então é isso aí pessoal acho que eu vou ficar com esse episódio por aqui se eu descobrir mais alguma coisa que eu faço um adendo no vídeo mas eu vou me despedir de vocês certo são essas as coisas que atualizaram vocês muitos de vocês aí já viram o que aconteceu na atualização eu queria adicionar essas informações para vocês como a da tenda como esse de piso de piso de teia questão do mapa que eu falei né questão do boneco voodoo muitas coisas foram alteradas aí não só questão de construir mais coisas outras coisas foram alteradas né então eu queria passar isso aí para vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo se você é novo no canal chegou agora não conhece a série ainda e tal seja muito bem-vindo e se gostou da série do vídeo se inscreve aí no canal deixe seu seu like né adiciona favoritos que é muito importante para divulgação e para você que é meu querido inscrito mais uma vez muito obrigado pelo apoio pela compreensão pela força certo vocês têm me dado aí agradeço demais e em breve vou voltar a responder comentários sim pessoal uma coisa que eu não quero deixar de fazer é responder vocês ok então é isso aí fiquem bem e um abraço e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.